Olá, olá! Como é que vocês estão? Hoje estamos aqui pra mais um vídeo dessa vez trazendo pra vocês um addon do Marketplace, em que a gente vai ver algumas variações mutantes dos Endermen e bem, eu espero que vocês gostem dessa ideia eu acho que vai ser legal pra caramba, né? Vamos ver Tá bom? Estamos aqui dentro do jogo já e bem A primeira coisa é que eu tô preso e ele fala pra eu tentar bater nesse Endermen vilão aqui, guarda pra ver se eu ganho alguma coisa Bati! Ô! É, deu certo! Enchou uma barrinha de Endermen ali na minha direita Tem outra ali agora, ai meu Deus do céu Ah, que legal! Eles droparam um pouco de energia de Endermen e algumas gemas, eu tenho que ficar atraindo eles pra eles virem na minha direção e ficarem morrendo Eu não acredito, tá bom, vai morre aí, parceiro E mais um, vamos lá! Será que ele consegue me bater? Consegue Eita Deus, cadê o outro? Cadê mais um? Não tem mais? Aí não! Ah, agora que eu tenho quatro Ender gemas, eu posso fazer no meu inventário um Ender Morph Posso virar um Endermen? Não acredito Eu virar um Endermen! Que legal! Tá, agora eu posso teleportar com o botão direito Maravilha! Como é que ativa o Endermen? Ah, que legal! Olha quantas formas eu tenho! Bom trabalho! Esse é um de doze os portal frames que eu tenho Agora mexa nessa alavanca pra começar a sua aventura Olha que bonito esse portalzão Que isso? Tem alguma coisa aqui? Tem umas coisinhas? Pegar uma batatinha aqui, beleza? Uns equipamentozinhos básicos Maravilha! Tem uma crafting em tempo mas eu não vou usar essa crafting Olha que doido esse mundo, cara! Posso teleportar pra cá? Eu tenho que tomar muito cuidado, cara Tem uma alavanca ali mas eu não consigo ativar ela Eu consigo quebrar os blocos? Não Eu tenho que tomar muito cuidado porque eu acho que esse meu teleporte ele tem um tempo de cooldown, tá ligado? Nossa, deixa eu aumentar um pouco aqui Não aumentar, né? Mas diminuiu um pouquinho O alcance da minha visão porque pelo amor de Deus eu tô vendo tudo, tá ligado? Do mundo Pô, tem uma coisa ali, hein? Vamos lá Eu tô muito em dúvida na primeira coisa que a gente deveria explorar aqui Vamos descer Se eu olhar pra baixo, ó ele vai descendo Muito legal isso Deixa eu vir pra cá O que que esse bolo tem? Tem uma fruta do couro Tem umas coisinhas Uma picareta de ferro Muito bom Tá bom, vou me equipar aqui Quando eu ver o Enderman eu não fico bugado não, né? Não Já gostei disso Tem muito negócio que buga Faz sim, tá ligado? Quando você se transforma em alguma coisa Eu já gostei disso Tá bom, vamos lá Tem mais baús aqui, será? Não tem mais baús não Beleza Oi Enderman Como é que vocês estão, gente? Acho legal que eu sou tipo um prisioneiro Eu tô fugindo assim Eles tão de boinha Olha eu bravo Eu bravo comigo mesmo Cara, que legal esse mundo Olha isso Caraca, velho Meu Deus Eu me teleportei pra muito longe Que isso Ok, deixa eu ver Tem um negócio ali em cima Vocês estão vendo? Nossa, eu me teleporto muito longe Meu Deus Olha isso, gente Parada essa aqui Deixa eu teleportar pra cá Olha que maneiro Será que eu consigo? Nossa, que perigo, gente Vocês viram, né? Cara, será que tem como eu me teleportar lá pra cima? Eu tô meio na dúvida Eu tenho que matar Enderman pra liberar mais coisa? Acho que sim, né? Tô bobeando, cara Toma aqui, ó Teleportar aqui Ok Tá bom, vou pra cá, ó Ah, o que é isso, jogo? Para Mentira Olha onde ele me deixou Uhul Toma aqui Parada essa aqui, velho Eu não consigo quebrar as coisas, velho Isso que eu tô triste Eu tenho uma picareta Eu não posso quebrar as coisas, mano Tristeza Ah, isso aqui é novidade, hein? Será que se eu teleportar aqui ele buga e me bota lá dentro? Ah, eu preciso de mais energia Eu não sabia que eu gastava essa energia Como é que eu vou sair daqui agora? Pelo amor de Deus Pô, tem uns bichos diferentes ali, vocês estão vendo? O que é aquela parada ali, gente? Eu descobrindo que eu fiz tudo errado Ai, meu Deus Vou até comer uma fruta do couro Ah, funcionou Para, gente O que é isso aqui, cara? Bicho estranho Caramba, ele não morre, velho Mas tá, mas tem um baú aqui Tem efeito de Wither Tá bom Ai, vai ter muito bicho aqui agora Deixa eu jogar essa poção neles Toma Ele não toma esse efeito? Matei Ele me deu uma Gema da Fúria Beleza Mais uma Gema da Fúria Ah, ele carrega muito a minha energia De Enderman, cara Meu Deus Tem alguma coisa que eu posso craftar? Ah, olha os outros aqui, ó Eu preciso de quatro Rough Gem Para virar um Enderman Desse Ai, ai, ai Eu vou morrer Morre Ah, mano Ele morreu longe daqui Nossa, olha a minha vida, cara Vou matar esse aqui, ó Esse aqui que tá sozinho, ó Morreu Mata mais um Meu Deus Morreu Acabou Acabou, 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 acabou Ajuda Meu Deus, ele tá precisando de ajuda Eu não sei quem que é esse Calma lá, calma lá Que eu vou fazer aqui a minha Virei Wither Immunity Eu tenho imunidade agora Ah, é por isso que eles não tomaram dano Toma Toma aí seus Bobão Olha que legal Que da hora Toma, toma Ah, mas eu preciso matar eles Para conseguir usar esses poderes, velho Pelo que eu tô vendo Olha, ele jogou bem na onde eu ia andar É como se ele soubesse, cara Ai, ai, ai Me acertaram Nossa, mas vai demorar para matar sim Ok, calma, calma, calma Deixa eu colocar aqui Ok E toma Pronto Consegui, 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 consegui Acabou, acabou, acabou E conseguimos mais umas gemas aqui, cara Isso foi ótimo Me ajude Olha um Enderman do rio Do mar Sei lá Enderman do rio Que legal Pera aí, vamos ver Como é que eu ajudo ele? Será que eu tenho que subir aqui? Eu tô indo ajudar, cara Calma aí Aqui, ó O que foi isso? Ah, eu posso voltar aqui para o cenário inicial Entendi Deixa eu voltar para lá Olha que lindo esse sprite, cara É muito bonito Caraca Ok, vamos lá Vou teleportar aqui para cima Tem mais algumas prisões aqui Sacanagem Eles botam um barril com água ali, tá ligado? Para os Enderman Os Enderman não podem encostar na água É tipo uma prisão maldosa mesmo Man, não tem mais ninguém preso aqui Cara, como é que eu faço para liberar aquele bichão lá? Aqui Aqui Achei, achei Eu não sou bobo não Eu vi um baú aqui Olha lá Uns equipamentozinhos bons aqui Não sei nem se tem muita utilidade Mas logo logo eu vou descobrir Vamos descer Fala, amigo Como é que você está? Você me liberou Muito obrigado Eu tenho algumas coisas boas para você Que eu posso trocar Mas eu queria chegar em casa primeiro Se não tiver problema Não, fica tranquilo Sai daqui, gente Ele me deu um presente Que legal Toma aqui, vai Morre Morre Vou matar esses bichos aqui Só para desencargo de consciência, tá ligado? Não tem mais prisioneiro Ah, tem muito mais Ah, tô fora Olha o falou, viu Vambora, vambora, vambora O que ele me deu de presente? Ele me deu um pote de Enderim Não sei pra que serve isso Vamos ver Uh Ele me dá mais pote de Enderim E com o Raph Gem Eu consigo fazer a troca por ele Eu posso respirar na água com ele Que legal Ah, que legal Isso é igualzinho ele agora Tipo, irmãozinho, tá ligado? E eu posso respirar na água, tá? Botão direito Eu sumono esses negócios Que eu acho que dá dano Muito provavelmente, né? Eu espero Putz, eu tô com fome, hein, gente Fala pra vocês Mas tudo bem O que é esse negócio de Enderim? Eu não vou usar agora Porque eu tô com energia cheia Eu acho que deve ter a ver com isso, né? Eu imagino Bem, mas tudo bem Tem mais Endermans aí pra gente liberar, cara Vamos lá Tem muito mais coisa A gente liberou três Endermans, mano Gostei disso aqui, hein Aquele ali a gente não viu ainda Vamos lá Ó, se liga no Strix Uh Ó, tem um Enderman ali diferente Não tem, não? Ó, é um Enderman de gelo Bora Morreu Jesus Cristo Eu tomei dano, hein Mas ele me deu um Chiller Gen Que é uma gema de gelo Legal Gostei, gostei Ok Você vai ver o Enderman? Eles não ficam de boa comigo Ó, tem um Enderman de fogo Vou matar o Enderman de fogo Tá bom, tá bom Consegui, consegui Mas tá difícil ver Eu acho que eu peguei já a gema dele Peguei, peguei A gema de fogo Ai, ai, ai Mais um Enderman de gelo Será que eu consigo, velho? Eu tô com medo Ai, ai, ai Não sei se eu consigo, não Meu Deus do céu Eu tô com pouca vida, cara Ai, que situação difícil O que é aquilo ali, cara? Doideira Ficou muito triste Que com o meu Enderman Eles não deixam de me atacar, velho Eles continuam puto comigo, mano Chatão Nossa, eu preciso muito de comida, velho É a principal coisa que eu preciso Ah, tinha uma vila aqui perto, né Aquela vila lá Certeza que vai ter coisa Vamos pra lá Tô podendo teleportar infinitamente aqui Praticamente Olha isso É muito top esse aí Teleportando, cara Nunca foi tão fácil Ser um Enderman, cara Meu Deus Fazer o seguinte Vou pegar aqui, ó Você já sabe o que eu vou fazer, né Uma enxada E aí é só, ó Pronto Enderman a base de pão Pro resto da minha vida Ok, é só pegar aqui os trigo, ó Pronto 30 mil pão 30 mil pão Agora a gente tem comida pra sempre Maravilha Agora a gente pode matar Esses Enderman aqui, velho Nossa, mano Resistente, hein, parceiro Que isso? Ah, eu tô com duas gemas Preciso de mais duas Com mais duas eu consigo Tem um Enderman ali, ó De fogo Eu vou tentar, hein Será que acertou ele? Não, não acertou Acertei, acertei Ai, ai Ele vai tentar jogar As coisas de fogo em mim É tipo um redemoinho de fogo, cara Morreu? Hahaha Bobo Bobo, bobo, bobo Ai, ai Eu tô mudando dentro do meu próprio negócio Eu esqueço disso Mais um aqui, ó Mais um, mais um, mais um, mais um Eu acho que vai, hein Ele vai me dar imunidade de fogo Tenho certeza Toma Morreu Vamos pegar já esse aqui Vamos pegar o de gelo e o de fogo, cara Ah, ele me acertou Matei Boa Cara, a gente conseguiu Ah não, menos a chiller A chiller falta mais um ainda Mas vamos pegar o de fogo já Pra ver como é que é Eu tenho resistência ao fogo E eu faço um vórtex de fogo Simplesmente Que legal Legal, legal pra caramba Vamos lá Eu vou matar aquele chiller ali, ó Vou jogar um aqui já Pra amaciar a carne Amaciado Vai, parceiro Pega fogo aí agora Ui, ui, quase morri Nossa, foi por meio de coração Meu Deus Tô vivo Chiller Enderman Maravilha Deixa eu ver Eu tenho Frostwalker E qualquer outra habilidade Eu posso fazer uma Freeze Ball Entendi, deixa eu usar aqui Só pra testar Aí ele fica tomando dano Olha que legal E olha só meu Frostwalker Aí, funcionou aqui, ó Olha lá A gente pode andar sobre as águas, cara Mas, mano, você diz que eu posso nadar, né? Eu não sei se é tão útil assim Vamos dar uma olhada ali naquele lugar ali Eu não sei É uma estrutura gigantesca, cara Eu tô muito curioso Vamos lá Sobe Ah, é tipo um negócio de bronze Diferente Ah, não O jogo não O jogo é safado, né, velho Eu não sei onde é a entrada Essa é a parte difícil, tá ligado? Eu acho que é aqui, ó É ali, ó Certeza Boa Tamo aqui, tamo aqui É aqui mesmo Ok O que vocês fazem? Ele é meio natureza das ideias Ah, envenenamento Entendi Ah, meu filho Eu tenho um tipo de veneno aí Só que é diferentão Vamos ver essa habilidade aqui, ó Olha, afoga ele Meio que afoga, sei lá Bem legal Toma Toma isso aqui também, ó Toma isso aqui de fogo também, ó Eita, meu Deus do céu Toma de fogo Toma isso aqui também Nossa, eu tô muito forte agora, velho Não tem jeito Ninguém para o pai Ai, tem como eu pegar um Enderman ali, ó Pra ajudar também Será que em todo lugar vai ter um preso? Olha isso Habilidade de fogo Habilidade de gelo Nossa senhora Eita, o outro tá vivo ainda Caramba Beleza, conseguimos, conseguimos, conseguimos Parou, parou Quem é você? Ah, é um Enderman da Jungle Que legal Muito bonito E a gente pode fazer Nossa, olha que lindo Essa pixel art Bonita, hein Scourge Jam Eu consigo fazer agora o Ai, meu Deus O Enderman dos venenos Mas ele é imune a veneno, então Tipo, não sei se vai funcionar tão bem Como é que agora ele não pode me atacar? Olha lá Eu posso ficar imune a veneno junto com eles Vai, bobo Tenta fazer alguma coisa Não consegue Bobão Ah, tem mais, velho Para, gente Vamos lá Agora eu não tomo mais dano de venenamento Não tomo também do Eater Não tomo dano de nada Tô muito forte Vou jogar fora essas coisas que eu não tô usando Tem poção de veneno aqui Ah não, meu parceiro Que isso? Eu joguei fora? Gente, cadê o meu Meu Enderman de veneno? What the fuck? Meu Enderman de veneno sumiu Ah, que mentira Tá bom, vamos continuar aqui Vamos buscar um negócio, né Para conseguir liberar ali o Enderman, cara Ah, tem uns Uns feno aqui Mal sabendo eles que eu já passei numa vila, né Então Ai, meu Deus, estamos na frente Opa, gente, tudo bem? Ah, ele vai acertar ainda, vagabundo Cara, onde que é a entrada principal? Se você quiser jogar com os mods que eu faço Ou até mesmo ter a pasta dos gifs que eu uso aqui no canal Se torna membro que você ainda vai ganhar mais uma porrada de benefícios Eu juro, vale muito a pena e ajuda bastante Bora pro vídeo Tô vivo, tô vivo, tô vivo Beleza, achei Maravilha, vambora Achei, achei o meu totem Vem aqui, bobão Vem aqui, bobão Vou fazer o seguinte Vou colocar assim, ó Aí eu ataco aqui E aqui eu me defendo, ó Oi, boy Como é que você tá? Ah, eu vi que você encontrou a alavanca Muito obrigado Eu tenho algumas trocas que eu gostaria de fazer com você Mas eu quero sair daqui primeiro Então, vamos sair Ai, vai, bobo É muito bom ter um tipo de enderman que é imune, tá ligado? Olha isso É muito OP, cara Vocês não atacam eu Vocês não conseguem fazer nada, seus bobos Seus bobos Vamos lá, vamos com calma Vamos com calma Beleza Eu acho que eu já consegui bastante score Tô com 7 Eu acho que já vai dar pra fazer as trocas lá, né? Quando o bicho quiser Deixa eu dar licença aqui Dá licença aí, por favor Eu vou pra casa, tá? Tchau pra vocês Obrigado Opa, amigo Ele troca também por Bottle of Endering E eu posso transformar nele também Que legal Eu ganho com ele, vamos ver Eu posso sumonar cataplantas Nos mobs perto Aham E Instantly Near Ah, ele carrega automaticamente Tipo As gramas em volta, tá ligado? Mas bem, gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo A gente conseguiu pegar um monte de tipo de enderman diferente aqui Eu achei muito legal E bem Se você não gostou desse vídeo Fica tranquilo, porque Amanhã tem vídeo novo E bem Um abraço Um beijão Eu vejo vocês numa próxima E bem Tchau